Aprovado em primeiro turno o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, que estima as receitas e despesas para o ano que vem. O texto enviado à Câmara pelo Executivo conta com cerca de 107 bilhões de reais para serem usados na administração do município. O valor é 12% maior do que o orçamento aprovado para a gestão pública deste ano. O projeto apresenta as metas e prioridades do governo municipal para 2024, estabelecendo uma previsão do que será gasto e da receita a ser arrecadada. Para os vereadores da oposição, a proposta deixou a desejar. E tem um problema grave da execução desse orçamento e eu fiz questão de colocar porque nós temos aqui de 2023 um investimento de 11 bilhões de reais. 11 bilhões de reais para 2023 e apenas 8% do orçamento foi liquidado. Ou seja, até o primeiro quadrimestre do ano, apenas 8%. E a grande parte desse orçamento foi liquidado com o recapiamento das ruas, do asfalto da cidade de São Paulo. E para 2024, nós apontei aqui também, tem um bilhão de reais em orçamento de investimento para o recapiamento. Não está preocupado com as pessoas. Nós temos pessoas em situação de rua morando, em lugares morando no meio da rua, morando, não tem teto, não tem um projeto de construção de habitação de interesse social. Então, o orçamento da cidade de São Paulo não está sendo colocado à disposição da população. A cidade de São Paulo tem hoje 37 bilhões de reais no caixa guardado, rendendo juros de 6 bilhões de reais por ano. Nós chegaremos em 2023, em dezembro, com 6 bilhões de reais de juros. A cidade com buraco, cidade com pessoas em situação de rua, aumentando as UBS sem medicamento. Então, há um paradoxo, uma cidade rica sem aplicação desses recursos de uma forma concreta. Então, esse orçamento, eu, como prioridade, eu colocaria, a gente faz esse debate para colocar nas políticas públicas voltadas para as pessoas que mais precisam. Nós temos na LDL estabelecido 9% agora neste relatório como remanejamento da verba geral. Olha só, o prefeito usou 43%, porque em cima dos 9% existe a exceção. Eu estou falando da habitação, eu estou falando de saúde, eu estou falando da educação, eu estou falando da assistência, eu estou falando da área de mobilidade. Então, o prefeito usou 42%. Ele não usou em cima dos 9%, porque não há necessidade. As exceções correspondem a praticamente 90% do orçamento da cidade de São Paulo. Outra questão, a linha de crédito que existe de 5 bilhões é um absurdo. Ou seja, se a dívida do município está paga, qual a necessidade? Com 37 bilhões em caixa, não há necessidade de ter uma linha de crédito de 5 bilhões para o prefeito utilizar. Então, a Câmara Municipal vai perdendo sua função, porque o prefeito tem uma liberdade enorme para direcionar e remanejar o orçamento. As bancadas do PT e do PSOL registraram voto contrário. A aprovação foi simbólica em plenário. O relator do projeto enfatizou que a lei tem avançado para suprir as demandas da cidade e que há algumas áreas que vão ter atenção especial. Nós vamos cuidar mais daquelas pessoas vulneráveis da cidade de São Paulo. E nós estamos trazendo algumas novas propostas também na questão da juventude. Nós queremos fazer políticas públicas para a juventude da cidade de São Paulo. Nós também estamos aumentando o orçamento de 2% para 3% a destinação de verba para assistente social e desenvolvimento da cidade de São Paulo. E também aquela questão das emendas dos vereadores, né? Para que as emendas possam ser também executadas, sejam emendas que realmente vão beneficiar mais a população carente da cidade de São Paulo. Nós temos duas sessões para apresentar as emendas. Eu também estou ansioso de apresentar as minhas e tentar sensibilizar o relator, o vereador Isaac Félix, e depois o executivo sobre as emendas propostas, que é importante para o orçamento da cidade, para tudo o que a gente quer, das diretrizes para o ano de 2024. Logo depois da votação em plenário, o presidente Milton Leite recebeu representantes sociais e do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que estiveram em manifestação na frente da Casa Legislativa. O encontro abriu diálogo para alguns esclarecimentos sobre o texto substitutivo que está sendo elaborado para a votação da revisão do Plano Diretor Estratégico, PDE, em fase de finalização para ser votado em breve em segundo turno. E para reforçar também o propósito da Câmara em ampliar as habitações de interesse social.